Olá pessoal, mais um acordeon que eu vou colocar aqui no meu canal, aqui no YouTube. Esse aqui é um clássico dos anos 60, é um escandale da série ouro. Esse instrumento mede, da primeira tecla à última, 46 centímetros. Esse é o diferencial dele. Existe muito esse instrumento, mas ele com 44, 43 centímetros. Este aqui é maior, ele é 2 centímetros a menos do que um instrumento grande. Então ele mede da primeira aqui até a última tecla, assim, da primeira à última, 46 centímetros. Ele é em terça de voz na mão direita e em quinta na mão esquerda. Aqui ele tem os timbres, sete timbres não repetidos, timbres originais mesmo. Aqui eu vou mostrar o estado de conservação que ele está, estou virando ela mais devagar aqui para pegar. Olha as costas do instrumento para vocês verem, olha as percalina, sem arranhão, tudo ficou bem conservado, as contoneiras não tem ferrugem, as ferragens dele, a tampa frontal não tem risco, não tem nada, o fole perfeito, a mecânica dos baixos perfeita. Ela ainda vai com as correias de couro originais dela, essa é a original dela, escandale em couro, e tem a de ombro, não está muito boa, mas dá para usar. Eu vou repassar o som dele aqui cromaticamente, porque todo mundo já sabe, eu não toco, e com um diferencial, ela não tem o feixe de couro em cima, ela trava aqui atrás, olha. Abriu e o fole fica liberado. Sobre aquele terceiro castelo, esse acordeão aqui, ele tem um terceiro castelo que oitava com os fundamentais, não com os contrabaixos, com os fundamentais, olha. Tem timbre de instrumento grande, olha. O fole eu queria mostrar, olha que jeito que está, mostra as costas dele para o fole. Aí, sem cheiro, sem cheiro de mofo, agora eu vou passar a mão direita, eu não vou, o basson. O órgão. Creio que aqui é o... Ah, bom, é? Sim. Esse é o master. Aqui o clarinete. O clarinete é o aboé aqui. Esse é o piccolo. Então, está todo afinado, não tem nenhuma voz presa. E uma outra coisa, eu vou mandar esse instrumento para o Brasil sem o Kayser, porque o Kayser dele não está muito bom, só iria servir para proteger, mas é muito pesado, me onera muito no frete, aí eu não teria como repassar ela do preço que eu vou passar. Um Kayser novo hoje aí custa 250 reais, 250 dólares, perdão, 250 reais e eu estou mandando ela com plástico, bolho e isopor, será muito bem embalada. Eu só não vou mandar o Kayser por causa disso, que os auditores fiscais, além de tributar o valor que eu coloco no invoice dela, eles me tributam também o valor do frete, eles somam. Então, aquilo vai lá para cima, se esses impostos servissem para pagar alguma coisa, mas vocês já sabem, esse país nosso aí tem que ser passado a limpo. Qualquer acordeonzinho velho dos anos 50 que você manda, eles te tributam como se fosse um instrumento novo, tá? Para fazer receita, eles são bons demais, tá bom? Aí fica até a próxima, tá?